Uma iniciativa para quem tem fome de conhecimento e de alimentos saudáveis. Esse objetivo vem sendo cumprido com a horta criada na Escola de Tempo Integral Padre Josimo, na região norte da capital. A Amanda é aluna do oitavo ano e aprovou a ideia. Ideia essa que já inspira os planos para o futuro dela. Então é muito bom porque isso vai ajudar não agora, só agora, mas também no nosso futuro. Porque eu, por exemplo, eu quero ser uma professora de ambiente, mexer com esses triplantes, essas coisas horta orgânica e tal. A Escola de Tempo Integral Padre Josimo foi a pioneira no projeto Roça nas Escolas da Secretaria de Educação. Hoje, aqui na terceira edição da Feira Orgânica, além de hortaliças, 700 quilos de peixes estão disponíveis para venda. Tudo que for arrecadado durante a feira já tem destino certo. É para ajudar nas formaturas dos alunos e na compra de rações para os peixes, além de sementes para a horta. A Ainuã também ajuda no cuidado com a horta. Para ela, quem mais ganha com o projeto é a sociedade. Então, não é uma coisa que a escola faz e fica por si só. A gente também participa e cuida disso. Então é importante a gente vender algo, criar algo que foi nosso. Então é gratificante a gente participar desse processo e poder compartilhar com a sociedade inteira. E poder convidar nossos pais para ver o que a gente fez. O projeto da horta começou em 2014, quando a diretora Cleo Demar voltou para a escola. O objetivo era criar nas crianças a vontade de cultivar e cuidar dos alimentos. A criação de peixes é bem recente. Começou neste ano mesmo. E é uma opção para deixar a merenda mais leve e saborosa. Buscando o que quer ser a alimentação da escola, nós começamos a criar peixe. E aí hoje nós temos o tambaqui e o pintado. Então o tambaqui a gente cultiva junto com as crianças, ou seja, cria junto com essas crianças para fazer as feiras. E o pintado é para ser consumido aqui na alimentação das crianças.